Eu estou aqui com a Dona Antônia e ela tem um pedido bem interessante aí próximo do Natal. Mas antes da gente revelar esse pedido, acho que é bom a gente contar a história para saber o porquê desse pedido. A Dona Antônia tem um filho que ela criou, não é filho biológico dela, é o Luiz, ele tem 31 anos. E ela era casada com o pai do Luiz, que faleceu 5 anos atrás, não é verdade, Dona Antônia? Eu quero saber muito a verdade, eu quero muito que ele se conheça, se encontre, ele conheça os irmãos. Então, a Dona Antônia está bastante emocionada aqui, o que acontece é o seguinte, o Luiz, ele nunca teve contato com a mãe biológica dele. Sempre foi a mãe dele, foi a Dona Antônia. A senhora conseguiu contato com ela, né? Cinco anos atrás. Descobriu que ela tem domicílio eleitoral em Guarapuava, uma cidade que fica a cerca de 380 quilômetros aqui de Foz do Iguaçu. Mandou uma carta para ela e aí elas entraram em contato e desde então o contato começou a ser feito por telefone. E agora ela quer proporcionar um encontro com a mãe biológica com o filho, o Luiz, no Natal. É isso mesmo? Por que esse encontro? Eu acho que seria muito importante para ele, para ela e para mim também, né? Saber de toda essa história, né? Porque para mim foi difícil conviver com isso, sabendo que ele tinha uma mãe, sabendo que eu amo ele de coração, que eu amo meu filho de coração. Eu amo demais ele, entende? E eu acho que ele tem o direito também de saber o que aconteceu entre ela e o pai dele, entende? Agora vamos ao pedido. A mãe biológica dele não tem condições de vir à Foz do Iguaçu, né? É, eu conversei por telefone com ela, ela não tem condições de vir, condições financeiras. E aqui também ele começou a trabalhar pouco, não tem condições também. Meu marido também está desempregado, a gente não tem condições. Para proporcionar isso, que eu acho que vai ser muito importante na vida dele como na minha, né? Que é tudo que eu queria. Então quem está assistindo a gente, conversando aqui com a Dona Antônia e quiser ajudar, pode... O que a Dona Antônia pede é só que pague a passagem de ida e volta, obviamente, da mãe biológica do Luiz, que vai vir de Guarapuava, aqui a Foz do Iguaçu, passar o Natal com vocês, né? É isso mesmo? Isso mesmo, isso. É só isso, só. Já tem ideia mais ou menos do valor dessa passagem ou ainda não? Não, ainda não. Não me informei nada sobre o valor da passagem, sobre nada, nada, nada. Eu só prometi para ela, eu vou pedir ajuda, não sei como, mas Deus vai me dar uma força. Eu falei, eu vou pedir ajuda e eu vou conseguir antes no Natal. Vamos divulgar o número do celular da senhora, então? Porque às vezes alguém está assistindo, se solidariza e aí quer enviar uma ajuda para a senhora para comprar essa passagem de ônibus? É 999-85-16-54. Será que vai dar certo? Ah, vai, eu tenho fé que vai sim. É isso aí, pessoal. Quem puder ajudar, então, o número do telefone da dona Antônia está passando aí embaixo da tela. Só entrar em contato com ela, depois ver qual é o valor dessa passagem e ajudar, porque a gente está chegando perto do Natal, a mãe biológica vai conhecer o Luiz e a dona Antônia, com um bom coração, quer proporcionar isso ao filho que ela criou há 30 anos.